O que é o Gordo Maranhão? Eu piso, piso no chiado da butina Só voto em Maranhão que é gente muito fina Vamos ter a gente, vamos eleger O Gordo Maranhão que ele vai vencer Vamos ter a gente, vamos eleger O Gordo Maranhão que ele vai vencer Eu piso, piso no chiado da butina Só voto em Maranhão que é gente muito fina Eu piso, piso no chiado da butina Só voto em Maranhão que é gente muito fina Vamos ter a gente, vamos eleger O gosto do Maranhão que ele vai vencer Vamos, minha gente, vamos eleger O gosto do Maranhão que ele vai vencer Eu fiz o piso no chiado da pucina Só voto em Maranhão que é gente muito fina Eu fiz o piso no chiado da pucina Só voto em Maranhão que é gente muito fina Eu fiz o piso no chiado da pucina Só voto em Maranhão que é gente muito fina Eu fiz o piso no chiado da pucina Tchau, tchau.